Fala, tropa! Já pediu a sua forneria original? Ainda não? Link na descrição, ó. Vral! Agora, duas pra terminar, Oxô. A primeira, assim, a gente teve o Escobar aqui recentemente, viralizou sobre ele a fala dele do Galvão Bueno, que o Galvão Bueno falou pra ele, enfim, ser promovido e que tinha que sair de Bangu, num sentido de melhorar de vida, na opinião do Galvão e tal. Queria que você falasse a sua relação com o Galvão. O Galvão tentou que você não saísse da Globo. Sim. Às vezes foi notório no Bem Amigos, assim. Não, ele tá querendo, mas não sei e tal. E agora o Galvão também deve sair no final do ano. O que você pode falar sobre o Galvão Bueno? Olha, e o Galvão até me convidou pra depois continuar com ele. De repente, até se eu não conseguir me eleger, eu até, claro, vou voltar a ser jornalista normal, sem problema. O Galvão, eu conheci o Galvão. Conheci mesmo quando eu entrei na Globo. Claro que eu já conhecia ele quando eu era da Manchete, mas, assim, pessoalmente mais com a Globo mesmo. E a gente, então, são trinta e tantos anos de relação, né? É, pessoal, né? Então, e de falar de filho, e de falar, sabe? Coisas assim, não é só assunto profissional. Eu sempre me dei muito bem com ele, muito bem com ele. Agora, eu sei que o Galvão virou uma pessoa muito polarizada no Brasil, e eu acho curioso que essa polarização também cresceu muito no momento em que a Globo foi mal vista por outras razões. Coberturas aí de impeachment, enfim, essas coisas aumentaram. Eu acho que o Galvão foi para raio de problemas da Globo, muitas vezes. Onde a pessoa estava desagradada com a Globo e escolheu a pessoa do Galvão para representar, simbolizar esse desagrado. O Galvão, eu diria que o Galvão, existe um Galvão de 87 até 94, e depois um de 94 depois. Por quê? O Galvão, em 94, acontecem duas coisas que transformam a visão do Galvão para as pessoas. A morte do Ayrton Senna, 1º de maio, e um mês e pouco depois, a vitória da Copa. E, de certa maneira, ele, que já era um profissional super bem visto, mas ele vira mais. Ele vira o amigo do herói e a voz da vitória que a gente queria tanto há tanto tempo. E, à medida que isso vai acontecendo dentro da Globo, ele vai tomando um protagonismo que já era grande, mas que vai aumentando, 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 aumentando. Eu fiz muitas coberturas com ele, muitas viagens, porque ele fez Fórmula 1 com ele, fiz três temporadas, esperando a gente jantar junto sempre, enfim. E fizemos muita coisa em Olimpíadas juntos, na cerimônia de abertura. O Galvão é muito inteligente e muito hábil numa coisa que é muito necessária para a televisão, que é você tentar esquentar o produto. Você está com aquele joguinho meio chato? Você tem que criar uma certa emoção. Você está naquelas últimas voltas da Fórmula 1, que a corrida não é essas coisas todas, mas você tem que esquentar e transformar. Isso ele fazia brilhantemente, brilhantemente. Agora, a acusação ao Galvão mais comum que você vê, arrogante, não sei o quê, sei lá. Agora, eu gosto sempre de contar para você o seguinte, imagine se você tivesse que ficar falando duas horas sem pensar. Coisa que você, Cantarelli, sabe bem. Narrador. É muito difícil, gente. É muito difícil. Todos nós aqui, enquanto eu estou falando, mas eu paro, você me pergunta. É cansativo e difícil, porque você tem que ter uma autoconfiança muito grande. Sim. De que o que você viu e o que você acha é o que está acontecendo. Narrar, para você passar credibilidade, requer essa autoconfiança, que está na fronteira da arrogância. Dependendo do que você diz, e muitas vezes, sei lá, o Galvão, eu diria que era mais capaz do que alguns comentaristas já passaram, enfim, alguns repórteres já passaram, ele, de repente, atropelava, meio que parecendo que estava querendo impor a opinião dele. E eu diria que a grande maioria das vezes ele estava certo. Mas o fato é que passava psicologicamente uma impressão, às vezes, talvez, que ele tivesse sido arrogante. Então, eu acho que a pessoa que eu conheço é muito doce, muito amiga, muito gentil, protetora das pessoas que trabalham com ele. Eu vi isso várias vezes, não é só no Escobar. Então, eu tenho muitos elogios a ele. É claro que ele é uma estrela. E é claro que, como toda estrela, a fama, gente, é um veneno. É um veneno. Você ficar famoso, você começa a se achar, você começa a ficar... Todo mundo em volta ficar falando. Todo mundo em volta também falando. E pra mim sempre foi a vantagem de ser correspondente, pra mim foi isso. 15 anos fora, tô no meio da rua, ninguém sabe quem eu sou. Isso te mantém o pé no chão. E eu acho que repórter também tá no nível, assim, no limite da fama. É muito menos do que narrador, muito menos que artista, do que cantor. É um nível ainda suportável. Você é um repórter, você vai num shopping, sem problema nenhum. Já como um Galvão, já é mais complicado num shopping. Você é um Ronaldo, é um... Num shopping. Então, ser famoso não é fácil. Eu acho que, de certa maneira, empurra coisas ruins dentro de você. Entendeu? Então, não tô dizendo que o Galvão é inocente de tudo que ele é acusado, nem de impressões que ele passou. Mas a pessoa, se você conhece ele, ao longo do tempo, ele é uma pessoa muito legal. É, né? É o cara que atingiu... Jornalista que atingiu o maior nível de fama no Brasil. Jornalista, né? Te ajudou muitas vezes internamente, assim, também? Ou não tanto, assim? Não, não tanto. Não precisou. Assim, de verdade, não precisou. Mas, assim... Mas eu conto com ele. Agora não mais, querido. Mas eu sempre contei com ele como uma pessoa que eu tenho certeza que me protegeu, me protegeria, se precisasse... A opinião dele é pesada, né? Sim, no esporte, sem dúvida. Sem dúvida, era bem legal. É legal. Ele ainda tá na Globo, né? É. Porque ele, obviamente, tem um peso muito grande mesmo. E tem argumentos pra justificar as opiniões dele. E agora, você acha que tem substituto? Eu ia perguntar. Será que vai mudar o jeito de comunicar? Vai ter um outro caminho? Simplesmente vai entrar o narrador e vai imprimir o jeito dele e de repente vão esquecer. É, eu acho que hoje em dia, talvez... A gente tem uma mudança, né? Sim. De maneira de narrar, claramente, né? O papel do comentarista é diferente do que já foi. Estamos falando num período de tempo muito grande, né? Sim. Trinta e tantos anos. Eu acho que outro Galvão não tem. Querido, pode ter uma outra pessoa com outro estilo e que seja muito bom também. Mas eu acho difícil ser tão bom quanto o Galvão, mesmo dentro das premissas necessárias ao narrador. Do tipo, muito hábil, muito esperto, muito ágil, em olhar as coisas. Cultura geral, grande demais, né? E muito rápido. Às vezes ele não sabia alguma coisa, sei lá, mas você dá meia cola pra ele, ele já absorve isso, já usa na transmissão, sabe? Eu acho ele um gênio da função. Eu acho um cara muito genial. Eu acho que tem ótimos narradores também. Gosto do Luiz Roberto, enfim, na Globo tem outros narradores muito bons e, enfim... O Luiz tá narrando demais. Ah, não, é muito bom. O Luiz Roberto tem uma coisa que eu acho que é fundamental e que eu acho novo. Talvez até ele tenha avançado em relação ao Galvão. O Luiz Roberto faz um dever de casa brilhante. Ele sabe o nome da empregada do sujeito. O nome da irmã do cara. Olha, é... É impressionante. Mais que repórter. Ele faz um trabalho de reportagem. Ele tem... Ele é preparadíssimo. Ele é muito, muito, muito preparado. Fora o ritmo, assim, que tá dando emoção, né? O que foi um espetáculo. O Luiz Roberto tá muito bem entregue do Galvão pro Luiz Roberto. É claro que o Luiz Roberto... Vai ter muita gente que vai sentir falta do Galvão no sentido de que há tantos anos acostumar. Mas, assim, eu acho que o Luiz Roberto tá muito bem. É sensacional. Ok.